Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo de... X4, onde, pra variar, eu tô tentando salvar a QIA de si mesma, certo? Então, é o seguinte, eu tô aqui atacando uma estação aleatória dos Xenon que tava no sistema abaixo de onde apareceu aquela battleship pela primeira vez. E é o seguinte, nós temos um pequeno problema, eu vou ter que intervir mesmo em Argon Prime porque eles estão devassando tudo, eu tô com medo deles destruírem as docas, eu perdi acesso à construção de naves argonianas e, principalmente, o acesso ao plasma argoniano. E, bom, entre outras armas aí de Argon, principalmente as torretas médias que tem a manobrabilidade maior que a média, que eu acho que são bem importantes, né? Então, eu tô meio que morrendo. Fê! Sim, está crítico. Torou o motor? Não, o motor tá bem, então tá safe. O escudo tá crescendo, peraí. Tá safe. Missão completa, medidas defensivas. Uma das minhas bases que eu tinha que fazer parece que concluiu. Beleza. E, aparentemente, nós sobrevivemos. Lembrando que o reparo é grátis, né? Então, tá tudo certo. Era isso que a gente precisava, tá tudo certo também. Beleza? É o seguinte, pessoal. Então, vamos fazer... Vamos vir pra cá. Sim, tá queimando um pouco aí a nave. Vou, então, mandar vocês virem pra cá. E, logo, logo, vocês, né? Continuam, né? Prosseguem aí e continuam com o ataque. Tô pensando em colocar até mísseis dos Barbarosas também, pra aumentar o poder de fogo deles, né? Agora que a gente tem como recuperar, né? Recarregar durante a batalha, pode ser uma ideia interessante, sim. Enfim, eu vou preparar aqui um ataque, né? Uma ida e volta. A gente vai ficar um pouco mais longe, porque... Eles estão querendo ficar muito perto. E aí... Podem continuar o ataque de lá, beleza? Então, é isso. Me dá um segundinho. Boa sorte aí, meus amigos. Espero que vocês não morram. Você tá fazendo alguma coisa agora, no momento? Ou não? Ataque coordenado. Tem um ataque. Aí eu tinha mandado recuar. Não precisa mais. Aí eu tinha mandado subir. Aí vai ter outro ataque coordenado. O que que explodiu? Ninguém tá me acertando aqui, não, né? Não. Bom, pessoal. Então, enfim. Qual que vai ser a pegada? Qual que vai ser o planejamento? E... Vocês estão ouvindo, né? Waiting orders. Então, eu já comecei a botar meu plano aqui em movimento. E é o seguinte. Eu tenho certeza que se eu mandar minha frota aqui, eu vou perder ela. Certo? Por que que eu vou perder ela? Porque o modelo I, ele é incrivelmente forte. Deixa eu ver se eu consigo pegar as estatísticas dele aqui ou não. Não dá pra saber, né? Não dá pra saber, né? Bom, enfim. Ele... Eu tinha lido sobre ele e parece que ele tem o poder de fogo de uma K, né? K, o Destroyer. De uma K completa em cada um dos lados dele. Certo? Então, é como se fosse umas 4, 5 K lutando juntas. Uma K já tem uma boa chance de eliminar um Destroyer meu, mesmo com todo mundo atirando junto, né? Talvez não agora, porque eu tenho bastante, né? Bastante Destroyers. O poder de fogo tá bem alto. Mas, né? Antes de eu pegar os dois Usaka, sim, isso podia acontecer. E quando a gente lutava contra a gente, sempre ficava, né? Pecando. Então, ao invés de tentar bater força bruta contra força bruta, eu vou tentar bater counter contra força bruta. Qual que é o counter de naves grandes? Normalmente, né? Em todo jogo espacial e tudo mais, é bombardeiro. É por isso que eles precisam de uma escota, né? Uma escota, né? De fighters e tudo mais, pra defender e proteger contra os bombardeiros. E esse jogo faz um counter muito bom até onde eu vi. No sentido de que você pode pegar uma nave pequena e destruir uma nave grande usando essas naves pequenas. Às vezes, elas nem tem dano pra destruir os escudos e tal da nave grande, mas elas podem destruir o girador de escudo, podem destruir as armas, os motores e toda coisa delas. E aí, nessa brincadeira, você acaba, né? Vamos lá, então... Teleportar, vamos lá. E nessa brincadeira, então, você acaba vencendo a nave maior, destruindo totalmente os escudos, deixando ela imobilizada e tal. Então, eu fiz aqui, pessoal, um monte de chi, que é o caça pesado dos piratas. E eles estão com a configuração mínima. Mínima não, não é a baixa, que é uma porcaria, certo? Mas... Então, eles são baratos, só que eles estão todos carregados de torpedos. Dois tubos de torpedo cada. Certo? Já tô soltando... Tem um canhão que explodiu lá, ó, o torpedo estourando. E ó, o escudo já tá começando a tomar dano. Então, vamos que vamos, a gente vai ver se eu consigo... Se eu encontrar, na real, o girador de escudo deles pode ser bem interessante. Inclusive, eu posso até atirar, mas eu acho que não vai fazer nada. Onde é que tá o girador? Ó, tem um motor aqui, a gente poderia ser um alvo interessante. Vamos lá fazer marcha ré, continua atirando aqui. Fica aqui. Fica aqui. Vai atirando, ó. O escudo já era. Vamos... Ó, tem as torretas também. Apesar que torreta grande não é um perigo pra nave pequena, né? Difícil de pegar. Tô levando uns tiros, vamos tirar aqui o torpedo. Ó, tá vendo? Já começou a errar tudo. Ah, não dá pra ver, infelizmente. Tudo bem. Au, au, au. Liga um pouco o turbo. Tá vazado. Liga o turbo até ali, né? Desviar. Tá vendo? Então... É... Torretas... Sofrem bastante, né? Pra... Pegar na vizinha pequena. Ó lá. Olha! Caraca! Agora que eu vi, o escudo dele tá quase indo embora. Eu achei que ele estava destruindo as armas e tal. Muito bom! Vamos lá. Vamos destruir mais uma arma. Tchau! Tchau! Dá pra ver? Uhul! Uhul! Ó lá! Ó o buraco! Yes! Navezinha pequena é o que há, pessoal! Descobrimos como... Cara, eu acho que eu vou começar a usar bombardeios também contra até as casas. O problema do bombardeio é que... Bom... A gente vai gastar também bastante... Infelizmente, né? Dinheiro... Nos próprios torpedos. Os torpedos não são baratos. Então tem esse probleminha. Ah! Aqui é um gerador de escudo. Não é não? O mamilo dele? Aqui... Pronto. Certo? Tem muita vida. Mas... Não tem problema. Acabou de estourar. Então agora vai gerar o escudo mais devagar. Vai ficar mais vulnerável aos danos. Nossa! Já tá 15% de caça! Caraca! Não acredito nisso! Peraí! 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 Peraí que eu quero ver o momento fatídico aqui dele. Caraca, velho! Não acredito que a gente conseguiu fazer isso! Vamos lá. Tira aqui o negócio. Pronto. E olha só, pessoal. Aí. Umas... Olha! Tem quatro baterias dessa. Tem mais duas aqui, talvez. O que mais que ele tem? Aqui... Agora vai ficar difícil de ver. Mas tem mais canhão ali. Tem mais canhão aqui. Tem mais canhão aqui. Mais canhão ali. Certo? Duas baterias dessa tirando num destroyer meu. Faz ele sumir em alguns segundos. Talvez uns 30 segundos. Então... Ainda bem que eu não trouxe os destroyers, né? Ainda bem que eu não trouxe os destroyers. Aí. Achamos o counter, né? Faz todo sentido. É por isso que você tem que ter uma escolta ali de... De... De naves menores, né? De caças ou de gunboats também, né? Gunships que tem canhão pra todo lado, né? Torreta pra todo lado. Feito pra defender esse tipo de coisa. Mas enfim. Deixa eu ver como que tá a minha outra frota. Elas estão bem, parece. Estão finalizando lá a estação. É o seguinte. Eu vou mandar o Teuta... Desfazer... Esse... Essa sucata aqui toda. Pode ser? Pode ser, né? E... Eu vou pegar essa galera toda. Eu vou mandar lá pro outro sistema. Pra ver se eles automaticamente vão fazer refil... Na nave de suporte ou não. Vamos ver. Que vale a pena o teste. Então, manda todo mundo mais ou menos pra cá. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer. É... Que... Cara... Considerando que é bugada e tal. E é um inferno contornar esse negócio pra fazer um novo ataque corretamente. Eu acho que eu vou permitir que a IA continue, né? O serviço aí... De... De ataque por conta própria, né? Através do... Sistema fora de setor. Vamos deixar ele terminar. E... Vamos preparar outra coisa, pessoal. Dinheiro. Vocês viram que eu gastei um monte de dinheiro e eu tô com dinheiro de novo. Da onde tá saindo esse dinheiro? Cara... Se eu te dissesse que não é de lugar nenhum especial. É simplesmente... Isso aqui, ó. Cadê? Transações comerciais. Então, ó. Tem muito... Tem o AutoTrader aqui, ó. O AutoTrader tá comprando e vendendo coisas em diversos lugares. 10 milhões recompensas de missão. Também tem isso, né? Aquela lá foi a estação espacial que eu acho que terminou de construir. Eu tinha... Eu tenho mais uma missão de fazer estação. Que vai terminar a qualquer momento também. Eu acho. Enfim, né? Então, tem essas missõezinhas que dão uma graninha boa. Mas, olha. É muita somatória de comércio. De, ó. Pastilha de silício. Transferência. Isso aqui é de estação. Ah... De... Comércio, né? De mineradores. Mineradores e muitos mineradores fazendo dinheiro e tal. Somando. As estações estão fazendo dinheiro? Sim. As estações estão fazendo dinheiro. Só que eu não tô nem mexendo na grana delas ainda. A mais, né? Dinheirudo deve ser essa aqui. Com certeza. Certo? E ela está aqui com 105 milhões. Então, a gente tá caminhando aí, né? Na direção pra poder fazer o meu próprio estaleiro aí. Começar a montar minhas próprias naves aí. Com os melhores mods possíveis. Porque aí, se eu tiver todas as licenças de todas as raças. Todas as armas e tal. Aí, eu vou poder, né? Fazer as melhores armas. Inclusive, pra fazer caça bom. Eu preciso ir lá pro mundo dos split. Pra pegar os motores deles. Porque são os motores mais rápidos durante o combate do jogo. Então, seria bem importante. Beleza? Bom, é isso. Enquanto eles vão andando, eu gostaria de fazer o seguinte. Inclusive, esse grupo aqui... Eu vou aproveitar que eles são de teste baratinho. Relativamente barato, né? Vou mandar essa galera toda atacar a estação aqui. Vamos lá. Vamos ver se esses torpedos aqui também servem pra apagar estações espaciais ou não. Aliás... Vocês todos... Removem as ordens. E vamos lá pra... Pra estação primeiro, né? Carbora. Confia. Ah, é verdade. Esse sistema aqui tem radiação. Pô, desesqueci. Tem lugar aqui que a gente vai passar que vai morrer gente à toa. Por besteira mesmo. Espero que eles liguem o Travel Drive e passem por isso. Esse sistema aqui é muito ruim, pessoal. Muito, muito ruim. Não sei nem porque eu fiz essa basezinha aqui. Deixa eu ver se a gente encontra... Eu não sei se é aqui. É aqui mesmo, tá vendo? Campo de asteroide. Eu acho que é justamente nesses campos de asteroides. Tipo, aqui onde eu estou passando. Onde a gente toma dano de graça. Inclusive... Falando nisso, eu ia pegar o Teuta aqui. Teuta. Vai lá, por favor. Vai transformar em sucata aquele bicho gigante lá. Por favor. Que vale bastante. Inclusive, tem vários outros aqui também. Pra gente dar desmento, né? Aqui tem destroços de bicho gigante, bicho gigante. Bicho gigante. Tem distação também. É, sucata aqui vai ter pra dias. Dias, dias e dias de sucata, né? Vários behemoths e tal. E acho que tinha mais uma estação que acho que ela evapurou aqui, ó. Car. Mais um aqui. Já vou clicando em tudo, porque aí ele vai agendando aqui, né? Pra fazer esse negócio. Nossa, mais uma estação morta ali. E é isso. Qual foi a missão? Ó, eles estão chegando. Qual foi o negócio que apareceu aqui? Que eu não vi. Diário. Negócio concluído. Reputação. Entendeu. Eu vou te abrace. Não sei se foi alguma coisa, não. Convite dos antigones também. Em algum momento a gente tem que fazer isso aí. Uma hora vocês também chegam, né? O bombardeio tá... Tá meio chuleto, né? Acho que um cara só tá atirando. Beleza. Fih, vocês estão atacando ou não? Que ataque zoeiro é esse? Então, é que eles estão com o motor muito, muito fraco. Realmente, tá vendo? Eu queria botar motor split, que aí eu consigo aumentar bastante a velocidade deles de uma forma relativamente barata. E aí, seria muito bom. Mas... Enquanto não tem, deixa aí. Vocês podem ver, né? Apreciar a beleza da nave dos piratas aqui sucateira. Olha que... Olha que delícia. Olha o nível da criança, ó. Doas metranquinhas do nível mais básico possível. Certo? Um lança torpedo aqui e um lança torpedo aqui. Então, ele solta dois torpedos por vez. Cada um deles, né? Então, tem acho que uns 20 desses. Seriam 40 torpedos por vez. Cada torpedo dá, acho que, 17 mil de dano. Né? Então... É bastante. Pra comparação, né? As armas de plasma gigantes, né? Grandonas ali, estão dando mais ou menos aí. Acho que é mil de DPS. Acho que dano por segundo. Eu não sei exatamente o dano do tiro. Né? A medida ali, parece que... Parece, né? Que tá em DPS e não por tiro. Mas... Vamos esperar eles chegarem aí. Vamos ver se vai fazer algum estrago ou não. Ó, pessoal. Então, primeiro, a galera tá chegando aqui. Por algum motivo, ele está indo, ó. Atacar, achei a usina de energia solar. Ele tá vindo por cima. Não sei se ele vai fazer um rasante aqui, mergulhar em cima. Ou qual é que é o plano, né? É que os outros estão tentando fazer alguma coisa, né? Cara, vocês vão ignorar mesmo? Na caruda assim mesmo? Não. Vai fazer um rasante mesmo. Não. Ele pegou por cima, soltou o torpedo. Linda. Linda, linda, linda. Pera aí. Será que dá pra ver o torpedo chegando ali? O torpedo é bem lento, pessoal. Ah, tá chegando. Tum. Toda vez que isso acontece, você provavelmente vai sentir, né? Aí ele sai de perto, regenera. Por isso que os escudos estelar não são bons pra caça, né? Que eles têm muito escudo de cara. Mas regeneração é baixa. Pro fighter, né? Que não leva dano sempre e tal. Isso aqui é uma regeneração rápida. Ele leva um pouco de dano, sai vazado. Com o cara aqui levou dano. Enfim. E aí você quer que ele volte totalmente regenerado. Outra coisa que os torpedos também fazem. O dano deles é em área, né, pessoal? Então... Tem que considerar isso. Olha lá, soltou outro torpedo. Porque... Mesmo que ele não mire em nenhum lugar especial, às vezes tem uma torreta, alguma coisa ali em cima também. E aí o torpedo explode de perto e... Bum! Já era. Vamos ver quanto vai dar. 14... Parece que eu meio explodir um módulo lá. Explodiu sim. Muito bom. E esse aqui também, pessoal. Outra coisa que vocês têm que levar em consideração. O nível do piloto. Isso aqui são pilotos, né, que acabei de recrutar. Tudo nível 1. Então ele vai, né, viajando que nem uma batata. Uf. Ele levou dano, hein? Ah... Tem como bater em retirada? Vai. Só vai. Cara, não é por aí a retirada. Não sei por quanto você tá indo. Acabou morrendo. É, realmente, as estações, elas têm muita, muita vida. Claro que isso aqui ajuda, ajuda. Claro que ajuda. Ainda mais se ele conseguir realmente destruir. Tá vendo esses negócios aqui? Não sei se ele vai conseguir ou não. Não sei se ele vai conseguir ou não. Mas, sim, você vai ter perda, né? Se você mandar uma galera torpedeira, você com certeza vai ter perda contra uma estação dessas. 11. É, não tem jeito fácil, pessoal. É questão de sentar aqui a bunda e deixar o negócio acontecer. Ó, pessoal. Tá aqui, ó. 3%. Logo, logo vai acabar. E a gente vai, né, terminar essa estação aí. É o seguinte. Agora, eu gostaria de fazer uma coisa, pessoal. Eu tô vendo que a galáxia vai estar condenada se eu não interavir. Eu preciso de muito mais poder de fogo do que eu tenho agora. Eu não posso ficar me escondendo o tempo todo e mandando, né, na vizinha e tal. Assim, claro que a gente vai tentar mandar os counters corredos e tal, pra tentar sobreviver os ataques e aquela coisa toda. Inclusive, dá pra declarar em alguma facção e tomar os territórios dela, viu? Só pra avisar. Mas, enfim. Se a gente quiser salvar a galáxia, porque não adianta eu querer atacar alguém e ficar com uma galáxia pegando fogo só eu e o Xenon. Então, a gente precisa de mais dinheiro. Eu vou ter que fazer, então, mais dinheiro e mais recursos. Porque não adianta eu falar, vou fazer uma frota gigante e não tem recursos pra fazer ela. As naves nunca vão ser produzidas e não vai ter nem recursos pra fazer as próprias estações. Certo? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai ter que fazer algumas estações pra continuar a nossa linha de fogo. O meu plano de construir as matrizes de mira, alguma coisa assim, é um negocinho que você usa, um material que você usa pra fazer componente de torreta. Deu certo, na real. Construiu? Então, começou a aparecer bastante, né? Componente de torreta. E agora tem muito império conseguindo fazer, finalmente, né? Algumas naves, algumas armas e tal. Então, agora a gente tá, né? Tá melhor. A situação tá melhor da galáxia. Tirando os argonianos, né? Que eles estão numa situação meio precária ali. Graças a... Acho que caiu mais um torpedo lá. Graças às ações ali da Battleship que invadiu, né? Falando nisso, perdi quantos X? Tem como mostrar quantos eu tenho selecionado? Perdi duas só. Uau! Uau, uau, uau. Eu gostaria de saber se você vai repor meus torpedos ou não. Mas é o seguinte, eu vou entrar na sua frota. Como atacante, pode ser? Vou botar no Alpha. Vamos ver se ele vai resolver, né? Reabastecer os torpedos ou não. Eu duvido... Assim, de graça não vai ser mais, né? Só de eu não ter que clicar um por um, já tá uma mão na roda. Ah, você manter posição e tal. Deveria estar fazendo o reparo. Não sei porque não foi. Então, já dá um reabastecimento aqui com certeza. É isso. Vai ser muito necessário. Beleza, pessoal. Deixa eu ver exatamente o que eu vou fazer de estação. Qual vai ser o nosso próximo plano aqui de desenvolvimento. Mas... Se a gente for ver ali na nossa estação... Deixa eu ver como que ela tá de materiais também. Se tá tudo ok. Parece que tá tudo ok. A produção dela... Vamos lá. Produção dela. Vamos ver se tem alguma coisa faltando aqui. Se tá faltando comerciantes e tal. Grafeno tá começando a pecar um pouco. Tá meio baixo. Pastilha de silício também pode tá meio baixo. Então tem que ver esses dois. A ação tá tudo bem. Sucata agora vai ter bastante, né? Com a morte daquela battleship. E... Não tá conseguindo vender todas as partes de casco. Tem 20 mil aqui guardado. E matriz de varredura usadas pelas torretas, né? Estão começando a sobrar. O que é bom. Significa então que as fábricas que usam esses itens aí. Esses acessórios. Devem estar a todo vapor, né? Girando então vários componentes de torreta que estavam atrasando nosso esquema. Deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer. E aonde eu vou fazer. E por que que eu vou fazer. De preferência, né? Mais ou menos aqui nesse centro da galáxia. Porque a gente tem um bom acesso, né? Pra tudo quanto é coisa. Tudo quanto é lugar. E também diversas tecnologias. Diversas armas. Diversas naves. Beleza? Beleza, pessoal. Decidi então no nosso próximo passo, né? Então a primeira coisa que eu preciso é comprar aí algumas receitas, né? Esse aqui é o representante da facção. Vigor. Bom, esse é do vigor. Eu queria... Eu não sei se os vigoríficos lá eles têm os materiais necessários. Inclusive agora que eu vi o Teuta aparentemente tá decumpondo já na classe I. A battleship dos caras. E vai virar bastante, bastante, bastante sucata mesmo. É... O que eu quero fazer aqui, ó. Representante da facção do... Da galerinha aqui. Hermes Vanguarda. Tá mantendo posição. Vamos lá então. Você tinha missão ou você tá fazendo alguma coisa? Não, você não tá fazendo nada, né? É... Vira e mexe tem uns caras aleatórios aí. Eu vou lá falar com o representante dos Argonianos, certo? E a gente vai começar a produzir então... Né? Vamos começar a expandir a produção aí de alguns materiais, né? Pra fazer algumas naves. Que vai, obviamente, né? Primeiro, me dar dinheiro. Segundo, também, né? Fornecer aí alimento pra... As linhas de produção de todos os vizinhos. E como a gente tá no centro do mapa, Os vizinhos são... Bom, basicamente todo mundo. Também já fui lá no Ministério. Aqueles caras que a gente lutou na primeira linha de missões Da... Dessa DLC, né? No comecinho da série. Da Federação de Argon. E... O que eu fiz lá? Eu já... Cassei alguns criminosos pra subir acima de menos 10 A relação pra poder voltar a comercializar com eles. Até porque eles têm dois chipiards ali do lado Que podem comprar bastante partes de casco Que eu tô produzindo, certo? E isso vai aumentar o restante da relação por conta própria. Além também, né? De... Me dar ainda mais dinheiro, né? Mais parceiro comercial logo do nosso lado. Ficar no centro da galáxia é bem útil Se você tem uma certa amizade lá com os bandidos, né? Ah... Vamos lá, então. A gente vai comprar aqui alguns esquemas. Aproveitando. A gente vai comprar módulos de produção. E... O módulo que eu estou procurando... Primeiro, composto avançado, certo? Se eu não me engano, ele vai misturar, então, o grafeno. Que a gente produz. E... Na minha giga estação, a gente também produz os materiais, né? O ferro refinado, basicamente. Você mistura os dois, certo? Que é a mesma receita, por exemplo, do... Dos metais, né? Que a gente tá usando pra fazer parte de casco. Mesma receita. Então dá pra colocar no mesmo lugar que vai funcionar. Porque a mesma infraestrutura vai ser usada. A gente vai querer esse negócio. E... Vou querer também um negócio de resfriador. Resfriamento. Super fluido de resfriamento. Esse aqui já tem. É esse que eu preciso? Deixa eu ver. É metano, grafeno. O outro é, então, hélio. Mas aqui já tem. O que falta é... É grafeno, mas... É, esses dois aí mesmo. Aí a gente pode fazer alguns produtos aqui interessantes. Bom, então esses aí a gente já tá fazendo. Então vamos fazer os... Não, os produtos. Os produtos intermediários que vem, né? Desses dois gases. E... E vão começar a juntar eles pra começar a fazer mais algumas partes, né? Então a primeira coisa que eu quero fazer. Cadê? Windfall. Primeira coisa que eu quero fazer. Pegar essa monstruosidade aqui. Ela vai ter que crescer ainda mais. E o negócio tá ficando, né? Tá saindo de controle. É... Por que que eu tô fazendo tudo aqui? Porque, assim, é uma estação só. Mas eu posso fazer várias estações. Não tem problema. Mas é uma estação só que tá utilizando a mesma infraestrutura ali. Produz três materiais. Basicamente juntando ferro ou ferro e grafeno. Certo? E como eu já produzo todos os intermediários e tal. Eu tô fazendo tudo aqui. Porque... Porque sim. Certo? Se for ver também os... Não. É... É basicamente isso. Por exemplo, material. Parte de casco. Grafeno. E metais refinados. Ah... Partes de... De casco é esse. Os compostos avançados parece que também é isso. E... Eu acho que é isso. Scanning Arrays lá que a gente usa pra fazer torrentes. É só metal. Então basicamente tá tudo fazendo aqui. Tá olhando aqui do lado pra... Pra ver a lógica, né? Falando em lógica. Produção aqui. Metal subcateado e tal. É... O gasto de célula de energia é... Colossal. Você vê que... Toda vez que liga esse negócio aqui. Vai tudo pros infernos. É uma maravilha. Certo? E aí depois pra ligar esse aqui. É um de cada vez. Porque ele não aguenta ligar os dois não. Simplesmente é... É muita coisa. Certo? Contestação. 78 milhões. Ah... Ele tá me depositando automático. É isso? Será? Bom... Porque ele tá no máximo, né? Será que ele manda o excesso pra minha conta sem eu ter que mexer? Talvez. Isso aqui é o quanto ele espera que ele teria que comprar, né? Pra manter o negócio funcionando. Bom, vamos lá, vai. Monstruosidade. Onde que eu vou colocar, então, né? A produção dos nossos compostos aí avançados. Mano do céu! Que trampo fazer alguma... Qualquer coisa nesse negócio, né? Então é o seguinte. Tá difícil de ver, certo? Mas esse módulo aqui de composto avançado... Eu coloquei eles aqui, então, empilhados, tá vendo? Em cima de uma plataforminha aleatória. Que a gente vai criar. Então... Tá vendo? Não. Pois é. Então, eles estão aqui... Opa! Eles estão ali... Deixa eu tirar esse negócio da frente. Estão aqui empilhados, né? Um, dois, três... Aqui não cabe mais um. Dois... Então são cinco desses módulos aí de produção de compostos avançados. Certo? Vai possivelmente precisar de mais materiais refinados. Estão colados neles. Eu coloquei aqui mais alguns módulos de produção de metais refinados. Aqui não coube, né? Por causa do... Bom... Das outras coisas. Então... Também acabei produzindo. Vou produzir muito mais do que eu estou gastando, viu? De metal afinal. Encaixei mais um aqui. E... Mais um aqui. E eu acho que tem mais um do lado aqui, ó. Então eles estão encaixados aqui dentro, certo? A gente vai produzir mais alguns materiais. A gente vai dar o OK. E... Como aqui é relativamente seguro... Deixa eu mandar o meu próprio construtor vir aqui. Já para treinar um pouco mais de tropas, né? Acho que não é... Uma... Uma má ideia. Então... Builder. Vai lá, fi. Vem aqui construir. Vem fazer esses negócios. Ok? Ah... Bom... Primeira coisa. Isso. Agora eu quero saber. Tem gente para construir, para matéria de construção. O que a gente vai precisar? O Jô, colabora. Agora... Vai precisar então, ó... Cara... Fazeramento universal. Parte de casco ele mesmo produz. Sela de energia está vindo. Já está na infraestrutura. Fácil. Componente de terroeta e escudo já está, né? No máximo. Falta cleitrônicos, que tecnicamente ele também produz. Certo? E umas bobinas de campo. Eu acho que vai ser bem simples para fazer isso. Eu posso, na real, buscar... Cadê o negocio e a construção? O cara lá que fez a estação na plataforma de defesa... Como eu não estou fazendo nenhum upgrade no momento... Eu vou mandar então você fazer aqui. Negociar... Para o comandante... Armazenar... Ah! Já tem duas naves aqui. Nem lembrava. Então eu vou deixar elas aí negociando, buscando os materiais que faltam para fazer essa construção aí. Beleza? Essa é a primeira parte. Agora, essa elevação aí de produção vai criar um segundo problema, né? Que é a... O excesso, né? A falta aqui de grafeno. Porque aquele material vai precisar então de metais refinados. Que a gente vai aumentar a produção lá. E também vai precisar de grafeno. Só que eu acho que eu não vou precisar mexer agora. A gente vai ver aí. Vai ficar com... né? Olhar com calma. Porque a minha estação de produção de grafeno... Ela está parada, ó. Está vendo? Porque ela está no máximo ali de estoque. E... Não tem ninguém, né? Para comprar tanto grafeno assim. Sendo assim, então... Talvez a produção... Está vendo? Um de 13 estão funcionando. Então essa produção de grafeno, né? Pode melhorar com aquela construção. A gente está vendendo mais energia do que grafeno aqui, né? Principalmente para a nossa grande estação reciclante lá de cima. Inclusive, estou realmente pensando em tirar os módulos de reciclagem de lá. Porque, cara... Está embaçado, viu? Ela precisa de muita produção. E não é legal ela ficar desligando os módulos por causa de baixas de energia. Está vendo? Baixas de energia causadas aí, né? Por causa de falta de células de energia. Porque eles estão... Resolveram começar a rodar aqui a sucateada e tal. Enfim, né? Pode ser uma boa ideia a gente tirar aquele negócio. Vamos ver. Pessoal, a pior das hipóteses... Eu posso parar a produção de metal sucateado. Certo? E a gente vai então... Ó, espera aí. Sucata bruta vira metal sucateado. Aí a gente para de produzir o metal sucateado. Só que eu tenho um grande estoque aqui que eu não sei se... Ou eu vendo ou eu transformo em alguma coisa. Então a gente poderia tentar parar isso para diminuir um pouco os gastos. Deixar produzindo ali o metal sucateado e transformando aqui em cleitrônicos e par de casco. Quem sabe, né? Vale a pena. Mas eu realmente estou pensando em desligar essa produção aí. Até porque a gente está produzindo por meios mais complexos, né? Mais complicados, mais lentes. Só que a gente está produzindo finalmente, né? Os materiais. Eu acho que não tem necessidade de reciclar mais coisas. O que a gente pode fazer, pessoal, é pegar esses materiais sucateados e vender lá para dentro. Lá no sistema de avarice. Está vendo? Porque tem uma galera que pode ser que queira comprar. Deixa eu ver aqui. Está vendo? Sucata bruta eles comprariam por um bom preço. E metal sucateado pelo dobro do preço, né? Então tem bastante metal sucateado aqui. Daria para vender lá embaixo. Inclusive, se eu comprar um minerador, porque conta como armazém sólido, eu posso mandar... Vamos comprar um mega minerador. Vamos lá. Comprar naves. E vai ser um mineral grandão. Certo? Mega mineradorzinho aí. E a gente vai botar uma predefinação média. Negócio de viagem e tal. Não tem muita frescura, né? Drone de carga. É, esse aqui vai ser mais trader do que, de fato, minerador. Bom, não precisa, né? Porque na estação que você vai tocar, normalmente tem um monte de drone de carga. Então, normalmente você não precisa. Certo? Você faz isso aí. Está tudo certo. Adiciona aí. E faça a construção. E eu vou usar ele de trader. Ele vai pegar, então, o metal aqui. E... Vamos ver se... Aqui, né? Não. Windfall. E ele vai vender aqui para essa galera da sucata, né? Vamos ver se vai dar certo. Inclusive, já que eles geram bastante energia e tal. Então, vai começar a gerar um monte de claytronics e tal. Que a gente pode usar nas construções lá em cima. Eu acho que vai ficar interessante. Mas vamos lá, pessoal. Bom, pessoal. Vamos lá, então. Eu vou construir, então, uma estação, certo? Mas eu não gostaria de desperdiçar a experiência que a gente vai ganhar com a estação. Então, estamos aqui na Katana, na nossa corveta humana. E... Nós vamos começar aqui. Isso, Danger, né? Passando no motor. A gente vai começar a torrar aqui no motor dos caras. Vamos... Ó, cara. Velocidade de marcha-reia do bicho. É mais rápido que muito caça, hein? Não sei se caça, mas... Mais rápido que alguns heavy fighters. Ó, já passou de 200. O próprio Shin não está chegando nessa velocidade. Enfim, né? A gente vai pegar essa carinha aqui e... Bom... Vamos pausar aqui rapidão. Iniciar boarding. É... Tem gente que não vai gostar, mas tudo bem. A gente vai, então, com os veteranos, certo? Para não misturar os grupos. Eu sei. Cabe gente para caramba. Aumenta o poder? Sim. Mas vai morrer veterano acho que à toa. Não sei se compensa. Segundo que eu li, né? Não sei se é isso mesmo. A gente vai começar com tudo aqui. Virar os motores e iniciar a operação. Beleza? E... A gente vai, né? Imobilizar esse carinha. Então... Para aí. Relaxa aí, filho. Então, chama da polícia. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, filho. Pera aí. Atenção. Atenção. O recorde foi atualizado. Sim, sim. Record criminoso. Quem mandou ficar aliado de um pirata? De vez em quando vai rolar umas piratarias aí nas suas estações. Certo. Oitinha atirando ali. E é isso. Motor grande, hein, rapaz? Tem alguma coisa vermelha aqui no mapa que seja imediatamente perigosa? Não, né? Tá. Então a gente só vai ter que dar um pouquinho de dano no casco. Ó. Já estão subindo ali. Beleza? Eu acho que um deles foi atingido por alguma coisa, hein? Talvez não seja a melhor ideia a gente usar fleck que dá dano em área para fazer boarding, hein? Por causa da chance de dar friendly fire nos carinhas chegando lá dentro. Tem que ter um carreir para alcançar? Tá, tá. Já estão fazendo a passagem para alcançar? Temos que fazer caminho para não nascer? Olha lá, см. O escudo deste bicho é gigante. Onde eu destruí o escudo? Quer saber, dane-se. Conserta isto aqui rápido e fácil. Qual era o atalho que eu tinha colocado? É Shift-T. Tinha botado um... Isso, Shift-T aqui. Mudei o atalho aqui para ficar mais fácil. Certo. Nossa, o gerador de escudo é mais protegido do que o motor. Bem mais. Inclusive estão tentando acertar a torreta ali, tá vendo? Da hora, da hora. Uau, velho. Eu não sei se eu estou causando dano nele ou não. Vanguarde, Paraclis. 35%. Ah, acho que não. Mineral, Sentinel, Rain. Vanguarde, Paraclis. Talvez mísseis conseguissem resolver isso. Talvez, né? Bom, é isso. Boa sorte aí, vocês. É, teve que ser com a grandona aqui, né? Para conseguir. Pronto. Caramba, 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 caramba. É só escudo que o bicho tem. Peraí, peraí, peraí. Até mandar que eles desligarem as torretas para não acontecer um acidente, senão a gente vai perder o meu grande prêmio aqui, suado, que a gente conseguiu depois de muitos dias aqui de trabalho. Meio barba rosa. Meio barba rosa. Arma torreta. Tem o outro também. Engraçado que ele desfaz a frota quando você começa a pilotar, mas... Beleza, deixa ele parado aí. O outro está já respeitando ali, então está de boas. É isso. Ele está querendo atirar na torrinha ali, laser, está vendo? Mas o importante é que o escudo dele é hiper forte e já está ligando de novo, então está tudo ok, pessoal. Eles vão parar de tentar destruir a nave. Pessoal, estou notando aqui que o negócio está indo a uma velocidade extremamente rápido. Os nossos veteranos realmente estão fazendo um ótimo serviço. Olha, 46 vivos agora. Próximo tic vai ser quanto? 39. Está indo quase 10, assim, a cada... tipo um por segundo. Nossa, 20 agora. É. Basicamente, pegamos então mais uma nova nave. Então a gente vai fazer os reparos, encher isso aqui de marine e deixar os fuzileiros treinando com material de construção para ficarem bem fortes e musculosos para abordar naves no futuro. Cara, ele morreu quase ninguém, 78. Que velho do céu. Realmente a informação estava correta. Então, pessoal, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou comprar os módulos de produção. Estou sinceramente pensando em comprar tudo, porque eu vou precisar de tudo de qualquer jeito. Vamos ver se eu tenho dinheiro para isso. Que aí eu vou evitar as viagens para cá. Mas a gente vai ter que dar uma maneirada. O cleitrônico espera um pouquinho aí, que é 20 milhões para fazer. E a gente está produzindo, na verdade, um pouco disso aí através de reciclagem de sucata. Beleza? Então, a gente vai comprar aí uma outra licencinha, certo? Certo? É, awaiting orders. E eu tenho um problema também que aconteceu aqui, pessoal. Eu fui pegar um segundo construtor. Então, nós estamos com três. Eu não ia fazer a gameplay das duas capturas iguais. Enfim, e eu tinha construído uma estação aqui, que é uma estação de defesa, onde eu estava colocando um monte de módulos de produção de... Que processa silício, basicamente. Porque, sim, só para aumentar a demanda para eu poder vender um monte de silício para esses caras aqui, através dos comerciantes. Durante a missão, eu perdi a missão. Eu não sei exatamente o que aconteceu, se eu demorei demais, se tinha limite de tempo, porque é uma estação bem grande. Vocês podem ver aí. Ela está basicamente completa, certo? Que nós temos aqui. Isso aqui tudo é fábrica de silício, certo? Que tem aqui em cima. Não são duas, é uma só. Ela é esticadinha mesmo. Então, tudo de silício dos dois lados e dois armazéns grandes sólidos, dois armazéns grandes de containers ali. E tem um negocinho ali no meio. E os módulos de defesa estão aqui do lado, que eram os que eu precisava para passar e entregar a missão. Beleza e tal. Da hora. Só que eu perdi a missão e eu fiquei com esse trambolho na mão. Então, assim, eu acho que vou produzir silício aqui infinito e a gente nunca mais vai ter demanda de silício. Por que não? Certo? Comprei também... Bom, vocês viram aí um monte de módulo de produção. Inclusive, tem os módulos terráqueos que, por algum motivo inexplicável, o jogo não deixou separado. Sendo que é uma economia separada do resto. Valeu, terra. Valeu, jogo. Então, virou uma bagunça ali embaixo. Da hora, vida. Eu acho que, pela quantidade de produção, talvez eu devesse ter uma doca grande aqui. Viu, pessoal? Eu acho que faria bastante diferença ter uma doca grande. Mas, como vocês podem ver, a box aqui que a gente fez basicamente comeu tudo. Então, o que eu posso fazer, o que eu acho que eu posso fazer, é aumentar o tamanho dela. Então, essa aqui é testemunha silenciosa, blá, 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 blá. Então, peraí. X, Y e Z é o 3D, né? Então, a gente pegaria, então, alguma coisa nesse sentido. Que seria, então, o Y. Teria que aumentar o Y, é isso? 2... Ah, ele tá mostrando. Não, não é. Definitivamente não é. Tá, é nesse ângulo assim. Então, é o Z? Será? Isso. A gente pode esticar pra lá e botar uma doca. Certo? Faz assim. Estica bastante. Vamos comprar licença. Pode até esticar um pouco mais. Pra cá. X pra cá. Um pouco pra cá. Certo? Se a gente quiser usar mais pra frente. Não é muito caro. E até pra expandir pra lá. Beleza? Tá feito. Compre a licença. E agora eu acho que a gente pode editar ela normalmente, né? Então, que bom que não é final, né? Quando você faz macaquinha desse tipo. Então, ó. A gente vai fazer uma doca ali. Eu vou botar esses caras pra trabalharem. Porque... Por que não? Toca grandona daquela que cabe em todo mundo. Três doca. Consigo virar? E usar esse espaço aqui menorzinho? Não. Porque, caramba, é tão grande assim. Basicamente isso, né? Deixa aí então esse negócio aí pra construir. Boa sorte aos construtores envolvidos. Confirmar mudanças. E deixa aí. Uma hora ele vai concluir. Eu vou precisar de um gerente qualquer. Sinceramente. Isso aqui é só pra encheção de linguista. Não sei se precisa de um super gerente nem nada do tipo. Sei que eu vou precisar de muitos mineradores, né? Se a gente quiser usar isso aí pra potência máxima. E talvez até... É verdade, né? Podia até esticar a capacidade aqui de... De armazém, já que a gente cresceu um pouco mais, né? Então não custa nada. Vamos lá, velho. Por que não? Vamos tocar... Preda... Até não aguentar mais. Esse aqui é o lado correto. Certo? E aí tem esse lado aqui. A gente vai ter que dar uma virada assim. Nesse ângulo. Ou nos. Então depois eu faço isso. Não vou subir agora, não. Gastar dinheiro à toa. Certo? Conectou ali mais um pouco e tal. É isso. Confirmar. E deixa aí. Uma hora a galera traz aí os materiais. A construção vai ser concluída. Tá tudo certo. Muito infelizmente, né? Eu não pude vender isso aqui pra missão. Perigoso então fazer coisa muito grande pra missãozinha ali. Pra tentar trolar os caras. Mas beleza. Vamos então deixar aí com um monte de construtores. Deixa aí. Talvez os construtores cheguem por conta própria. Tá tudo certo. Qualquer coisa eu tiro o dinheiro de outra estação e tá tudo certo. Como eu ia falando, né? Como eu ia dizendo. A gente vai então utilizar a minha outra na indústria. Que está lá em Windfall. Perto de Windfall, na verdade. Então essa aqui, ela tá... Vamos ver o que ela tá fazendo. Como é que ela tá. Planejar a construção. Certo? Ela tá produzindo um monte de energia, né? Porque a gente tá tentando reciclar. E ela tá tentando suprir a necessidade da reciclagem ali do lado. Como a gente vai parar com essa palhaçada, vai facilitar um pouco a vida. Ela tem aqui um monte de produção, né? Produção de grafeno. Então se começar a precisar de grafeno, faço mais um andar. Aí a gente faz isso aqui de novo. E vai subindo, né? Colocando um em cima do outro. E a gente vai fazer esses módulos aí de grafeno. Então eu gostaria de ter uma outra linha de produção separada dos grafenos. E essa outra linha de produção, então, vai ser do hélio. O hélio, então, ela faz o resfriamento, o super líquido de resfriamento. Aparentemente ele conecta... Como que ele conecta mais fácil? De ladinho assim, né? Certo. De ladinho, então, poderia até fazer pra cá, viu? De alguma forma a gente puxa um negócio aqui pro canto. Levanta, bota um monte. Ou... A gente faz uma linha aqui, né? Faz duas linhas. Vai fazendo várias linhas assim. E vai conectando esses negócios de hélio aqui embaixo. Acho que até dá, velho. Acho que até dá. Vamos dar uma olhada aqui. A gente pega esse negócio. Puxa. Deixa eu ver se é possível conectar vários negócios de hélio lado a lado. Mas você é uma maravilha de conectar, hein? Você também é uma maravilha de conectar. Então, é o seguinte, pessoal. Tô vendo aqui esse negocinho aqui, ó. Ele vai fazer o tubo quântico usando, então, a energia. Peraí, peraí. É isso? Tá, esse aqui é o de resfriamento. O tubo quântico, então, ele vai usar... Ele vai gerar 470 tubos quânticos. Vai usar um pouco de energia. Ele vai usar 580 de grafeno, né? Por hora isso tudo, né, pessoal? 580. Então, a gente tem bastante grafeno aqui. Ele vai gastar apenas 150 de superfluido de resfriamento. O superfluido a gente tá fazendo, então, nessas rodelinhas aqui, certo? Então, tem um, dois. E aí, depois, quando quiser, ó. É só ir completando aqui e colocando, né? Opa. E colocando vários aqui lado a lado. Só que a gente vai aos poucos, né? Porque não adianta eu produzir um monte de uma coisa só. E não tá processando em nada. E vai demorar muito pra começar a processar. Então, a gente vai tentar aos poucos. A gente vai revezando, né? A questão da produção. E a gente vai fazer o seguinte. Vira esse negócio. A gente vai encaixando aqui nos cantos, certo? Qualquer coisa, se eu quiser usar esse outro espaço, a gente vai lá dar a volta e começa a puxar a estação de novo. Então, assim, eu vou fazer meio desregrado. E depois eu vou verificar quanto que eu preciso. Porque não adianta eu só medir aqui quanto que eu preciso pra produzir localmente. Se eu não sei nem se eu vou precisar disso aqui tudo, né? Pra construir as partes das naves que eu vou utilizar depois. Então, por enquanto, ó. Faz dois daquele. Faz uns quatro desse. E deixa o espaço reservado, né? Pro restante da fábrica ali. Certo? A gente vai fazer, então, essa região. Então, vai ser pra todo o refinamento de metano mais hélio. Que vai gerar, então, o metano faz grafeno. O hélio faz esse negócio aqui de superfluido. Você mistura os dois aqui localmente já. E já faz o produto quântico. E tem mais um item que você pode fazer misturando os dois. Os dois são basicamente a mesma receita, né? Que são os condutores de plasma. Deixa eu ver se eu encontro eles aqui. É o seguinte, pessoal. Achei um lugar aqui que fica interessante pra gente fazer. A gente pode cobrir isso aqui tudo, né? De fábrica, se um dia precisar de tanta produção assim. Duvido que vai chegar num dia assim, né? Mas tudo bem. Condutores de plasma a gente faz nesse corredorzinho. E aí, quando precisar, você vem aqui e vira a câmera. É um inferno pra fazer isso, na real, mas... Você vira a câmera e encaixa ali. Engraçado, ele encaixa um dentro do outro. Porque ele tem tipo um buraco. Tá vendo? Meio difícil de enxergar. Mas ele tem um buraco que um encaixa dentro do outro. Fica parecendo uma estrutura só. Então a gente pode fazer, por exemplo, isso, isso, isso. E faz as conexões. E aí eles vão ocupar pouco espaço, né? Se você colocar eles lado a lado assim. Acabei de descobrir isso agora. Esse aqui não tá colaborando muito. O encaixe não foi perfeito nesse? Talvez tenha algum relevo. Ah, vou testar aqui no outro. Porque eu pego aqui, dou uma virada. Pego, conecto. É. Deu sorte ali. Bom, pessoal. Então coloca um pouco aqui de produção, certo? E aí esses dois materiais que a gente vai construir, pessoal, aparentemente eles são os componentes necessários pra você fazer, por exemplo, o produtor aqui de componentes de escudo. Então assim que o jogo permitir que eu faça o componente de escudo, eu vou fazer ele. Deixa eu ver. Aqui. O componente de escudo. Então ele vai usar, então, condutora de plasma, que a gente vai fazer, e tubos quânticos também. Então, em teoria, a gente pode fazer os componentes de escudo. Posso até colocar aqui por cima, certo? Acho que ele encaixa relativamente bem, tá vendo? E sem ocupar muito espaço. Então a gente tá fazendo, né, cara, uma linha de produção aqui toda baseada nesses dois gases. Certo? Consegui tirar ele de lá. Dois. Aí o espaçamento ficou até aqui ok, cara. Esses coisinhos estão... Tá bom. Faz três produtores aqui de componentes de escudo. E o outro que usa, então, usa esses dois, né? Tudo metano e hélio. Metano e hélio. Eles podem produzir outras coisas também mais pra frente. Só que essa linha de produção que eu tô usando é só metano e hélio. E o outro é... Mola. Fio de coils. Eu tô vendo aqui a cadeia de produção. Mola. Campo. Então... Mola. Duvido que vai ser, né? Então vamos ter que ver qual que é a tradução exata aqui do negócio. Ah, pessoal. Já sei o que que tá acontecendo. Eu não tinha a receita aí pra fazer essa coisinha aí que eu tô querendo fazer. Certo? Então é o seguinte. Vamos ver se tem alguma estação aí que não tá usando tanto. Porque eu gostaria de deixar a minha principal juntando grana. Defesa, obviamente, não faz dinheiro. Ó. Tem 29 mil aqui no QG. Provavelmente vendendo célula de energia. Mil não, né? Milhões. Porque não produz nada lá. De grafeno também, né? Tem 30 milhões aqui parados. Olha que delícia. A pastilha de silício tem mais 21 milhões ali. Deixar um pouco lá pra, né? Continuar os custos de operação. Aqui da sucataria... Teoria não é pra você gastar com dinheiro, né? Mas... Eu vou dar um pouquinho aqui. E aquilo lá não é pra comprar nada. É só pra vender. Não sei o que. Ele tá falando que tem... Quem tem que comprar alguma coisa aí. Certo? De energia que tá só vendendo, né? Pra sucataria, justamente. Não tá produzindo nada. Antes ela produzia. Agora é só dar energia pra sucataria. Tem mais 92 milhões de cascos, né? Então a gente vai deixar ali. Nós vamos pegar então... Que os argonianos, eles não tinham a esquemática que eu precisava, pessoal. Quem tinham eram os Telades. Por sorte a gente é amigo deles também. E... Aqui, ó. Bobina de campo é o nome em português. Chip inteligente. Inclusive, né? Pra soltar os mísseis inteligentes a gente vai precisar desse negócio. Enfim, tem algumas coisas interessantes aqui, ó. Composto avançado Telade. Isso aqui tá... Eu acho que é pro Telade 1. Leitrônicos. Erva espacial. Ah! Eles fazem drogas também os Telades. Ah... Vamos deixar aí. Vai com calma. É... Entendi. Entendi. Os Telades então eles são os caras das Dorgas também. Faz sentido. Vamos lá então. A gente vai voltar pra construção das pastilhas silício e grafeno aqui. Certo? E... Vamos lá planejar a construção. E agora finalmente, né? A gente pode então continuar a nossa produção agora com as bobinas de campo. Quais são as bobinas de campo? Trigo? Não. Definitivamente não é. Componentes. Bobina de campo aqui. Ahm... Conexão dela. Ela... Prefere ficar... Tá dando o quê? Em cima aqui? Mesmo slotzinho, né? Olha, ela encaixa aqui de boas. Entre os geradores de escudo. Às vezes. Rapaz, qual que é a diferença? Deixa eu ver. Bom, pessoal. Realmente não encaixa aqui. Eu teria que fazer mais uma linha pra colocar esse negócio. Estou colocando então de gambiarra. Tá difícil de ver. Certo? Mas tem um aqui. E tem outro ali. Só pra dizer que tem. E pelo que eu vi, isso aqui não usa em todos os escudos. Só os mais avançados, né? Vamos ver se eu vou precisar tanto assim desse negócio. Qualquer coisa a gente muda de lugar e faz uma linha mais certinha desse negócio. Mas isso aqui eu acho que é a linha completa de produção, né? Desses dois metais e materiais. Metais não, né? Esses dois gases e materiais. Então vamos dar o OK. E vocês podem ver, né? A linha completa aqui em ação acontecendo. A gente produz energia. Pega metano e hélio. Hélio ainda não, né? Mas no futuro vai fazer. Com metano e hélio a gente faz então grafeno e superfluido de resfriamento. E aí segue a linha de produção. A gente vai estocar os dois. Certo? E aí continua. Os dois vão ser utilizados mais energia para ser condutor de plasma e turbo quântico. Certo? Aí eles continuam na linha normal. Certo? E aí de novo junta os dois que a gente produzia. Bobina de campo e componentes de escudo para gerar então. Bobina de campo, né? E componentes de escudo que vão ficar, né? Sendo utilizados por fábricas e tal de naves. Galera, já tá longo pra caramba. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer aqui em off rapidão a configuração. Vou fazer algumas naves lá e vou colocar a galera para minerar naquela estação que eu não queria ter ficado. Mas eu fiquei, né? Então, já que ela está construída, vamos ver se a gente consegue tirar algum lucro dela. Essa aqui é para entregar também. Também tem a exclamaçãozinha. Ainda está ali da missão. Mas essa aqui realmente não tem mais exclamaçãozinha. Então, eu vou ficar com essa grande fábrica aí de negócio de silício. E vamos ver se a gente consegue produzir alguma coisa com isso. Tirar algum lucro disso, né? Quem sabe. Bom, até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.